Tá faltando o que aqui, Junão? Tá faltando, cara. Tá faltando mesmo. E aí, gente? Vamos começar mais um louco aí? Fala, Junão. E aí, galera? Fala aí, seus loucos. Começando aí mais um louco da semana em cenário diferenciado, porque, pô, tem que mudar um pouco, né, Junão? Tem que variar um pouco e aproveitar pra fazer essa edição especial do louco da semana aqui. Eu, Junão, aqui embaixo da árvore, o motinho tá aqui atrás, né, Junão? Super Nilongo comendo a perna do Junão, porque eu tô de calça hoje. Aí tá bom, né? E é isso aí, gente. Vamos começar. Aproveitar pra apresentar. Primeiro, antes que tudo, ajuda a gente aí. Paga a sua visita aí, dando like pra gente aí no canal. Faça favor, porque isso aí fortalece a gente, né, cara? E impulsiona aí, dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito a gente. Ativa o sininho. E aqui tá Mr. Big J, Junão. Eu sou o Flávio Terra. Nós somos Los Condes. Falando mais uma vez. Primeiro, agradecendo a todo mundo aí pelo apoio no Junão. E também, pra reforçar, o Junão tem uma doença chamada esclerose lateral miotrófica. O Junão pilotava a moto até um ano atrás. Agora, juntou pandemia e tudo o que aconteceu. Hoje ele não tá podendo pilotar mais. O braço dele esquerdo já não funciona mais. E a fala também dele não tá mais atuando, né? Mas, tem luz no fim do túnel, né, Junão? Pô, ficamos sabendo aí que tem um remédio aí que vai reverter tudo isso aí. E se Deus quiser, o Junão já tá na... Já vamos entrar na fila dos cobaia, né, cara? Pra ver se rola aí. Então, muito obrigado aí pra todo mundo que tá apoiando a gente aí, que tá junto com a gente nessa aí. Siga Los Condes. Cara, a gente tá gravando o programa hoje em local diferenciado, porque pandemia tá aí, né? Mas eu comecei a trabalhar pesado agora. Então, não tá dando pra fazer muita coisa. E também a gente não quer aglomerar, né, Junão? Então, pô, tamo fazendo aqui em lugar aberto, sem ter muita gente. Não tô indo na igrejinha gravar, né? Porque alguém que tá aqui do meu lado já... Entendeu? Pessoa que tá aqui, né, Junão? Já falou um monte pra mim. Então, a gente tá maneirando e tá certo, cara. Pô, vacina já tá começando aí tudo. É só segurar mais um pouquinho aí. Então, logo mais vai tá tudo em ordem aí. E a gente vai poder tá se reunindo e contando história e falando um monte. Siga Los Condes. Tem novidade, cara. Tem uma novidade monstra. Não vamos falar agora. Mas tem um negócio louco aí pra galera. Junão também não sabe. Mas eu vou falar pra ele depois. Tem um negócio bacana aí que vai entrar aí pra galera que curte viajar, que curte tá na estrada aí. Rapaz, o negócio é bom. É bom, Junão. É bom. Então, logo mais a gente vai tá falando aí, divulgando pra todo mundo. Aproveitando, sabe que a gente tem nosso Instagram, tem Instagram do Junão, Instagram do Los Condes. Tem nosso site. Pô, tem um monte de... Tem um aplicativo que tá funcionando lá no site. Então, se quiser dar uma olhadinha lá, cola lá pra dar uma fortalecida, visitar, saber um pouco da nossa história. Tudo vale a pena. Outra... Acelerou e não saiu do lugar, cara. Ficou, acelerou, acelerou e a gente viu passando aqui. Não saiu do lugar. Siga Los Condes. Dica importante. O guia quase completo pra compra da sua Harley Davidson ou upgrade já tem dois episódios, cara. Primeiro, o cara que compra o manual, como comprar uma tranqueira, vai ser do Flávio, não vai comprar. O Flávio tá brotando, Manoel. Eu... Como é que o nome do Manoel eu esqueci, cara? O guia quase completo... Guia básico... Completo pra compra da sua Harley Davidson. O cara já induz o cara a droga. Já fizemos o Sportster lá atrás, né? E o da Dyna já tá aí, cara. Já tá no YouTube. Meu, vale muito a pena ver. Pra quem quer saber um pouco mais da história da Dyna e o que a Dyna, né, faz como... A moto que ela oferece como moto pra quem deseja uma Dyna, vale muito a pena assistir. Então a gente conta com a audiência de vocês aí, porque tá muito legal mesmo. Vou deixar aqui em cima o link pra vocês assistirem. É um vídeo bem bacana, conta muita história, tá com papo bem descontraído. Meu, a gente não tem essa linguagem técniquês, engessada, chata, né, Junão? A gente conversa como a gente conversa com pessoas normais. Então, se você curte esse tipo de linguagem, vale muito a pena ver. Agora, se você gosta de uma coisa tipo assim... Olá, tudo bem? Estou aqui para falar... Pula. Médio, não. Pula porque não vai rolar. A gente gosta de conversar da maneira que a gente conversa no dia a dia. Não tem personagem aqui, cara. O jeito que a gente é aqui é o jeito que a gente é também na vida fora das câmeras. Fora dos nossos estúdios. Olha o estúdio que a gente está hoje, que bacana, né? Então, vale a pena colar lá. Vai no... Vou deixar o link aqui. Assiste-se. E depois a gente vai sair com o episódio da Softail, das Touring e até das V-Rod, né, Junão? Vamos fazer até V-Rod, cara. Vale muito a pena. Cola lá. Na Rota 66, você anda de quê? Vai ter errado. Eu não lembro de dar uma volta agora, rapaz. Fugiu, meu bolo. Tem um pico em Itu, que normalmente a gente costuma dar uma passada lá, que é um lugar muito bacana, que é o Estância Estação, né? Lugar bem bacana. A gente deu uma voltinha lá. Dá uma olhada como é que é o lugar lá. Foi bem bacana. De morrer ou da Adriana Brava, que dá na mesma. Siga a Los Condes, agora mesmo. Estância da estação. Aqui, ó, Estância da estação, velho. É assim, dica de rolê, velho. Aqui, meu, tá funcionando com restrição, mas tá... Isso, a gente tá funcionando 30%, como a gente tá na beira da rodovia, a gente recebeu essa comunicada à prefeitura que a gente pode tá funcionando. Com 30% da capacidade. Mas, viu, os 30% aqui, cara, é só da capacidade. O rango tá 100%, né? Valeu. Viu, e o que que tem aqui de bom? Nosso cargo-chefe hoje é o Burg na Brasa, né? Que é um blend de costela com fraldinha, com brioche, grelhado na parrilha. Temos também as porções, bife ancho, assado de tira, prime rib. Assado de tira eu comi. É, bem bom, né? Bom, bom, caramba. Bom pra caramba. E aí é só colar, gente. Você tá aí de bobeira aí. Só que é o seguinte, se chegar muito tarde, eles fecham a porta. Porque eles têm que respeitar o limite de gente aqui. Então quem quiser, chega cedo aí pra se garantir. Beleza? Aí, valeu, Pedro. Valeu, velho. Aquele momento que eu não sei o que eu vou falar, amor. Amanhã, terça-feira, dia 13 de abril. Buzina molhada aqui no Los Condos, às 19h47. Por que moto? Por que moto, né, Junão? Tá no sangue, né, velho? Cada um tem a sua filosofia. O porquê de ter uma moto. Por que curte andar de moto. Então, amanhã, às 19h47, nós aqui. Mais o Daniel do Moto Diário. E o Danilo do Trocando Óleo. Vamos estar nós três, nós quatro, né, os três canais. Falando por que moto. Programa ao vivo. Bacana, tá bombando. Pô, tá ficando muito legal. E a gente conta com vocês, hein. Cola lá. Aqui, aliás. Cola aqui no Los Condos, né, Junão? Fala, seus loucos. E aí? Por que moto? Moto? Por que sim, uai? Por que sim, pô. Rapaziada, mocinhas, diz aí pra mim. Por que moto? Responde aí, cara. Responde aí, seu americano de araque. Eu tô nessa desde que TV colorida era coisa de rico, velho. Pra mim, eu acho que veio no meu DNA. Herança de família. Tudo começou com a minha... Ei, Yamaha. É a maior toca do momento, minha YBR, cara. É isso aí, mano. Buzina molhada, seu programa ao vivo. Terça-feira, cara, às 7h47, PM, né, cara? 19h47. Essa semana, um Los Condos, hein? O Los Condos tá com 3 anos e 2 meses de vida. O que a gente conquistou nesse período aí, não tem dinheiro que pague, né, Junão? Tem muita coisa, cara. 3 anos e 2 meses de vida e o que a gente tá conquistando de amigo, né? É uma coisa espetacular. Então a gente aproveita esse momento pra dar um salve pra todos os loucos, pra todos os inscritos do canal, pra toda a galera que tá com a gente no Instagram. Cara, vocês são casca grossa, meu. Tão com a gente aí, né, Junão? E a gente agradece a todos vocês por estar com a gente. Atenção, hein, gente? A pré-venda da camiseta Los Condos já tá lá aberta, reserva sua, que dá tempo, reserva sua, porque a gente já tá saindo com... já tá em produção. Quem reservar já na pré-venda, fizer a pré-compra, né, já vai tá garantindo um preço melhor. E a camiseta é muito louca. Nós vamos começar a trazer mais produtos. Então, em breve vai ter mais produtos também do Los Condos pra vocês aí, pra vocês curtirem. Entra lá no site, faz a sua pré-compra e garante a camiseta. Tá louca, cara. Bacana mesmo. Eu ia falar outra coisa também e eu esqueci. Antes de falar da camiseta. Então... Peraí, corta. Todo mundo conhece a Estrada dos Romeiros, né? É um ponto já que ficou bem marcado aqui no interior de São Paulo, que é uma estrada que tem uma história toda, né? Que foi construída pelos escravos e serviu pros bandeirantes. E hoje é um lugar bacana, porque vai margeando o Rio Tietê. Então, você vê o Rio Tietê do lado. Tem umas curvinhas gostosas, o asfalto tá bonito. É uma estrada muito boa pra você dar um rolê na paz, pra curtir. Então, o que eu vou fazer? Enquanto a gente tá conversando aqui, vocês vão ver um... Sobe um sonzinho bacana e um pouco de câmera on-board da Estrada dos Romeiros. Por quê? Às vezes você tá num fim de semana e fala... Pô, o que eu vou fazer? Principalmente agora, pandemia, né? Que não pode ir em muito lugar nem nada, né, Junão? Pô, pega a tua moto, dá uma estilingada até a Estrada dos Romeiros, coloca lá. É muito gostoso porque a estrada é bem arborizada, então em dia de calor fica bem fresquinho, né? Na hora que passa embaixo de árvore, fica bem gostoso. Tem uma vista legal, tem uma capelinha que se você quiser subir lá, tem um visual bacana também, um mirantezinho lá em cima, ó, pra você ver o rio Tietê, uma vista das montanhas bacana. Então, é um rolê bacana pra você sair, bota patroa na garupa ou patrão na garupa e vai fazer esse rolê aí que você se diverte, dá uma limpada na cabeça, né, Junão? E volta felizão pra casa. Se quiser, bota um lanchinho na mochila, né, ou no alforje e vai pra lá e curte, né? Beijo, bebê! Momento mandinar. Junão, ó, eu... Bom, todo mundo sabe que a Panamérica tá aí, né, já tá rodando, provavelmente em 2022 a gente vai ter ela aqui. Eu acho que no salão do Duas Rodas, que vai ter agora em setembro ou outubro, já vai ter uma lá pra gente dar uma olhada, né? E ela é equipada com o motor Revolution, né? Mas assim, eu acredito que o motor Revolution é um upgrade do motor que também era chamado Revolution das V-Rod. E esse é o momento mandinar, tá? Eu tô achando aqui, ninguém me falou nada, nem coisa nenhuma, mas, velho, eu tenho quase certeza que as novas Harley Davidson daqui dois, três anos, esquece-me o Walk 8 e vão começar todas a serem, virem, todas virem equipadas com esse motor novo, que tem uma tecnologia nova, mais forte, menos poluente e todas essas coisas. Então, pessoal, quem gosta da Harley do jeito que ela é, segura, velho, porque daqui a um tempo vai tá com o motorzinho lisinho, tudo, sabe, suavezinho. Porque o motor Revolution é completamente diferente, vocês vão ver, né, em breve. Então, esse momento mandinar aqui já fica o toque. Isso sou eu que tô achando, ninguém me contou. Daqui a um tempo vocês podem até comentar aqui pra ver se eu tô certo ou não. Eu não tenho nada com isso. O programa a gente tá cada vez tentando aprimorar mais, trazer coisa nova, novidade, né, Junão? Pô, o que você gostaria de ver no Louco da Semana, cara? Dá um toque pra gente aí, o que você acha que é importante, que a gente englobe aqui no Louco da Semana? O que você acha que é legal a gente falar aqui no Louco da Semana? Dá um toque aí pra gente, a gente vai ver as sugestões, né? E, de repente, colocamos, né, Junão? De repente, tô aqui, cara. A gente coloca aqui. Los Contes, cara. Los Contes, segue essa porra aqui, Los Contes, é nóis. Normalmente, quando a gente fala de moto, quando junta um monte de motociclista, né, a gente sempre começa a falar da moto, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela tem, o que ela não tem, o que você colocou de acessório, o que você não colocou. Mas, gente, não esquece o mais importante da moto, né, que é o quê? Andar, né, Junão? Anda com a moto, cara. É legal a gente equipar a moto da gente, é legal a gente cuidar da moto da gente, é legal a gente curtir a moto da gente, mas o principal é andar com a moto, cara. Monta na moto, cata uma estrada e vai ser feliz, cara. É legal pensar em acessório? É muito legal. Às vezes você quer acertar, pra ter uma posição de pilotagem mais bacana, um conforto, ou deixar a moto mais bonitinha, mas isso não é o principal, gente. O principal é andar com a moto, né, Junão? Andar, botar o capacete ali, montar na brutona ali, ó, dar partida e estrada. Cara, aproveita, vai curtir a estrada, não se prenda com a tua moto, às vezes porque, ah, porque eu tenho que fazer isso, ah, porque o parafusinho cromado é mais bonito que o prateado, não sei o quê. Cara, é legal fazer isso, mas não é isso que vai te fazer feliz. Se você quiser, você vai equipar a tua moto até o final da tua vida e nunca vai estar feliz. O que faz a gente feliz é a estrada. Então vai pra estrada, cara, vai ser feliz. Vai viajar, vai curtir a estrada, vai fazer amigo e vai ser feliz, cara, que é o principal da moto é isso. Ser feliz em cima dela, né, não olhando pra ela. É bom olhar. A nega aqui, ó, tá limpinha hoje, eu lavei ela, cara, tô felizão pra caramba. Mas o mais gostoso é na hora que eu tô montado nela e tô dando mão e tô indo na estrada, cara, olhando tudo que dá pra olhar, né, Junão? Então é isso que faz você feliz, cara, né? O que você acha? Fala aí pra gente também, pô. É importante. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Junão. Falou, gente. Siga Los Condes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto